Hoje eu vim dar o almocinho da Amandinha Então hoje vai ter papinha de uva Água E vou trocar a roupinha dela Aqui está a mamadeira que ela estava tomando leite Eu só vou dar mais colheres Porque ela já estava comendo 1, 2, 3, 4 Pronto Então vou fazer um suquinho de uva para ela Então espera só um pouco Pronto Então eu vou dar aqui Para ela Pegar o que eu falei Então Eu só vou terminar de dar aqui Para ela